Discorra sobre o GP de Indianápolis 2 O Power mais uma vez vencendo Ele que é um especialista em misto de Indianápolis É a quinta vitória dele lá Claro que a Indy tem corrido 28 vezes Nos últimos 3 anos no misto de Indianápolis Mas o Power não tem nada a ver com isso Ele consegue manter aí a sequência dele De vitórias em temporadas consecutivas da Indy Uma atuação muito boa em termos de estratégia Em termos de ritmo Em termos de conseguir segurar o ímpeto da galera na reta final Então legal ver o Power de volta ao victory lane Romain Grosjean também se tornando outro especialista Em misto de Indianápolis Mais um pódio pra ele E um pódio assim Talvez mais impressionante até que o primeiro Porque o primeiro ele largou da pole e tal Perdeu a vitória pro VK Agora ele teve que passar, sei lá, a metade final da corrida Quase que inteira sem push to pass Segurando o Alton Hertha Segurando o Alexander Rossi Segurando o Pato Howard Até o Alex Palu quando o Palu esteve na corrida Então mais um pódio legal aí pro Grosjean Que tem curtido bastante a categoria E tem feito uma grande temporada Ele não vai mais perder nenhuma corrida até o fim do ano E o Grosjean Tá sete pontos atrás do Scott McLaughlin Na briga pelo prêmio de novato do ano Senão que o McLaughlin fez todas as corridas Então é realmente fora de série Que o Grosjean tem feito este ano na Indy E o Alex Palu Talvez foi o cara que foi do céu ao inferno No fim de semana Tava andando muito bem Tava prestes a abrir 50 pontos de vantagem Eis que o motor dele estoura É raro a gente ver motor estourando na Indy Acho que sei lá O último cara que eu vi Que teve motores fumaçando mesmo O Hunter Ray em Sunpit uns anos atrás Teve um estouro de motor aí complicadíssimo Provavelmente vai ter que sofrer outra punição agora pra Gateway E ele veio com a parada aberta Porque a vantagem que ele tava vendo Indo pra quem sabe 50 pontos E quem sabe se colocando Numa situação muito confortável Agora é de 21 pro Pato Howard E de 30 se eu não me engano Não, 30 não Mas é tão um pouco maior a vantagem dele Pro Dixon Então deixa o campeonato um pouco aberto Pra essas corridas finais A sorte do Palu é que talvez Ninguém aproveitou da forma que deveria Nessa quebra Porque o Dixon errou na classificação Tive que largar lá do fundo E foi uma corrida que teve Uma, duas amarelas E ele não pôde Ele não pôde se aproximar muito Não teve muito o que fazer Foi só o 17º O New Guardian conseguiu fazer uma recuperação legal Apesar de ter muitos problemas no início Mas foi só o 8º E o Pato que assim É o que mais cortou a vantagem Com o 5º lugar Mas ser 5º numa corrida Onde ele largou da pole Com certeza doído demais Porque é o sentimento De que ele poderia ter feito mais E é mais uma vez o sentimento De que o Pato não aproveita uma oportunidade E que isso vai custar bastante pra ele Na classificação final E aí E aí E aí Tchau.